Campo Verde em Ação Melhorando cada vez mais a qualidade de vida da população com cursos profissionalizantes, a Prefeitura já beneficiou mais de 2.200 pessoas em diversas áreas. Os cursos vêm desenvolvendo novas habilidades em cada um. Graças ao classe, hoje eu trabalho autônomo e tenho bastante satisfação pelo que eu faço. Sabendo da dificuldade de ingressar em cursos superiores, Campo Verde foi contemplada com um cursinho gratuito com mais de 300 vagas. Acredito que é uma iniciativa muito importante das entidades de governo. Através de leis que visam a melhoria da formação da população desde o ensino fundamental até o curso superior, a Prefeitura disponibilizou 60 bolsas para estudantes de baixa renda. Graças a Deus essa bolsa veio favorecer muito o meu futuro. Eu estou extremamente feliz por ter ganhado a bolsa. Graças a Deus. Prefeitura de Campo Verde, uma cidade para todos.